Bom pessoal, mais um videozinho com três exercícios, o tema agora vai ser diagrama de VON, sempre cai aí nos concursos, se puderem deixar já o like para fortalecer esse tipo de conteúdo, ficarei muito contente. Vamos lá, a pergunta, o diagrama baixo representa no universo dos adolescentes os indivíduos que possuem carteira nacional de habilitação, ensino médio completo e passaporte, e aí ele pergunta, a alternativa que representa os indivíduos correspondentes às regiões sombreadas é, ou seja, a pergunta quer saber o que significa essa parte aqui de cinza, se você sabe interpretar diagramas, então eu vou fazer agora aqui, botei essa questão teórica para fazer logo uma explicação geral, vamos lá entender o diagrama parte a parte, se você tem essa região aqui que eu coloquei de azul, ela é uma interseção, ela é uma área em comum com passaporte, ensino médio completo, sacou? Essa área verde, essa área verde, ela tem em comum carteira de habilitação e passaporte, área de vermelho, carteira de habilitação e ensino médio e passaporte, ou seja, na área aqui de roxo, os indivíduos teriam tanto a carteira de habilitação quanto a carteira de habilitação quanto a carteira de habilitação quanto o passaporte, entendeu? E na área cinza, que é o que a pergunta quer, a sombreada, ele só vai ter uma coisa, esse primeiro aqui vai ter a carteira nacional de habilitação, esse segundo o passaporte e o terceiro o ensino médio completo, eles não podem ter os três ou dois ao mesmo tempo, eles só podem ter um, quem está na região cinza ou tem carteira, ou tem passaporte, ou tem ensino médio, não tem como ser diferente, então vamos lá as alternativas, os adolescentes que possuem carteira nacional de habilitação, ensino médio completo e passaporte, falso, essa primeira questão aqui, quando você tem o I, ele está dizendo que os indivíduos têm os três, então aqui teria que ser a nossa cor roxa, teria que ser esse aqui do meio, isso não é verdade, porque ele quer a região cinza, a sombreada, letra B, os adolescentes que possuem carteira nacional de habilitação, ensino médio completo ou passaporte, ou seja, os adolescentes que possuem dois, pelo menos dois, carteira nacional e ensino médio, carteira nacional ou passaporte, ou seja, teria que ser da região branca, está vendo, ou verde ou o azul ou o vermelho, então isso aqui também é falso, o terceiro, os adolescentes que possuem carteira nacional de habilitação e ensino médio completo, mas não possuem passaporte, carteira nacional mais ensino médio, eles teriam que estar aqui no quadrado vermelho, no quadrado vermelho, e não é isso que a questão pediu, a questão pediu a área cinza, letra D, os adolescentes que possuem somente carteira nacional de habilitação, ou somente ensino médio completo, ou somente passaporte, essa é a nossa alternativa correta, porque a área cinza significa isso, ele só pode ter um dos três, ou ele tem somente a carteira de habilitação, ou somente o passaporte, ou somente o ensino médio completo, essa é a parte toda teórica do assunto, e agora as outras duas questões já vão ser com números, beleza? Então vamos ao quinto... Próxima questão, em uma pesquisa com candidatos de um concurso no Distrito Federal, foram feitas as seguintes perguntas para que eles respondessem sim ou não, As perguntas foram, gosta de estudar matemática? E a segunda, gosta de estudar português? Entre os candidatos entrevistados, 220 responderam sim à primeira pergunta, ou seja, 220 disseram sim à matemática, 200 responderam sim à segunda, ou seja, a português, e 75 responderam sim nas duas, E, para finalizar, 90 responderam não, responderam que não gostam de estudar nenhuma das duas matérias, Ele quer saber quantos candidatos foram entrevistados, Bom, como eu disse, o tema é diagrama de VON, O primeiro passo nesse tipo de questão é sempre buscar a interseção, a área em comum, ou seja, o valor que fica aqui no meio, geralmente as questões te dão, Por quê? Porque esse é o valor mais importante do exercício, É através dele que você vai achar a resposta, E o que é que ele diz? 75 responderam sim a ambas as perguntas, Tanto português quanto matemática, Então eu coloco aqui o diagrama, De um lado matemática, do outro português, E no meio eu coloco 75, Que foi a quantidade que respondeu sim às duas perguntas, Aí agora eu olho, Se 220 candidatos responderam sim, Que gostam de matemática, E dentro desses 220, 75 gostam das duas disciplinas, Quanto é que sobra para matemática? 145, Porque se você somar 145 mais 75, Você vai ter 220, E aí você faz o mesmo pensamento para português, 200 responderam sim a português, 200 menos 75, 125, Observe que se você somar 145 mais 75, Você tem 220, Se você somar 75 mais 125, Você tem 200, E para finalizar, Ele disse que 90 não gostam de nenhuma das duas, Você coloca 90 fora do seu diagrama, Agora ficou fácil, Você vai somar todos esses números, E ver a quantidade de candidatos, 145 que gosta apenas de matemática, Mais 75 que gosta de ambas as disciplinas, Mais 125 que gosta de português, Mais 90 que não gostam de nenhuma das duas, Dá um total de 435, Que é a nossa alternativa A, Ou seja, Essa questão bem tranquila, Envolvendo duas variáveis, Vamos agora dificultar, E passar para a próxima questão, Bom galera, A questãozinha agora mais complexa, Porque vai envolver três parâmetros, Um clube recreativo, Tem 3.600 associados, Todos praticam pelo menos, Um esporte nas dependências do clube, Sabe-se que 510 associados, Praticam natação e atletismo, Entretanto, 25% dos sócios, Praticam atletismo e judô, Esse mesmo número de associados, Que praticam essas modalidades, É a metade dos que praticam, Natação e judô, Além disso, 560 associados, Só praticam judô, E 9% dos associados, Praticam essas três modalidades de esporte, O número de associados, Que praticam exatamente, Duas modalidades é, Temos aqui um diagrama de VON, Igual ao da nossa primeira questão, Com três modalidades, Natação, Atletismo e judô, Conforme, Já foi explicado, E vocês estão craques, Você tem que ver se, Tem a interseção, A área em comum, A quantidade de gente, Que pratica as três modalidades, Observe que ele lhe deu, 9% dos associados, Praticam as três modalidades, Então ele lhe deu aqui, Esse valorzinho do meio, O que você vai fazer, Você vai pegar, 3.600 associados, Vezes 9%, Vai dar, 324, Observe que eu preenchi aqui, Tá vendo? 324 associados, Pessoas, Praticam as três modalidades, Beleza, Agora você volta, Para a questão, 25% dos sócios, Praticam, Atletismo e judô, 25% galera, É um quarto, De todos os associados, Então se você pegar, Um montante, 3.600 sócios, Dividir por quatro, Que seria 25%, Você vai ter que, 900 pessoas, Praticam, Atletismo e judô, A questão também, Disse aqui, Ó, Que, O número de associados, Que praticam, Essas modalidades, Ou seja, Atletismo e judô, É a metade, Dos que praticam, Natação e judô, Então, Então isso aqui, Significa que, Quem pratica, Natação e judô, É o dobro, De quem pratica, Atletismo e judô, Então se você tem, 900, De atletismo e judô, Você tem o dobro, Praticando natação e judô, Você vai ter, 1.800, E o terceiro dado, Ele deu aqui, 510 associados, Praticam, Natação e atletismo, Beleza, Você já tem, Natação e atletismo, 510, 900, Atletismo e judô, E 1.800, Natação e judô, O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar, Os 510 do atletismo, Da natação e atletismo, Que é esse quadrante aqui, Do meio, Esse aqui, E vai subtrair, Dos que praticam, Três modalidades, Logo você vai ter, Que 186 pessoas, Só praticam, Natação e atletismo, Com esse mesmo pensamento, Você faz, Atletismo e judô, Vai ser esse quadrante aqui, Tá vendo? 900, Menos 324, 576 associados, E agora, A natação e judô, Que vai ser esse quadrante aqui, 1.800, Menos 324, 1.476, Observe que eu preenchi na figura, Tá vendo? Por quê? Porque ele quer saber aqui, Exatamente, O número que pratica, Duas modalidades, Ele quer saber, Exatamente, Esses números aqui, Que estão de vermelho, Entendeu? O cara tem que praticar, Duas modalidades, Não três, E nem, Não três modalidades, E nem apenas uma, Ele tem que praticar, Duas, E apenas duas, Ou seja, O seu total, Vai ser, 186, De natação e atletismo, 5, 7, 6, De atletismo e judô, 1.476, De natação e judô, Quando você somar, Vai dar, 2.238, Que é a letra C, Questão também, Bem tranquila, Envolve um pouco, Mais de raciocínio, Mas, Para quem já, Seguiu a sequência, Do vídeo até aqui, Está craque, Está de parabéns, Novamente, Eu peço o like de vocês, Desejo muito sucesso, Nos concursos da vida, Se inscrevam no canal, Para dar aquela força, Um grande abraço, E até a próxima.